Repertório novo do Diego Moraes Gostou de fazer ameaça, mas seu beijo vai de volta Eu não tô querendo te apressar, mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo, depois eu te mostro Eu ainda vou namorar com essa moça da foto Olha a bachata, olha a bachata Eu tenho um setor, vai ser de primeira Se a gente clicar, é menos uma solteira Desse mundo, e menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Se quer dançar comigo, vou descer até o chão Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Se quer dançar comigo, vou descer até o chão Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Lá escolher amanhecer na bar ou no meu colchão Puxa doidinho Bota essa carne pra sair, Rodrigo Gamacho Eu tenho um setor, vai ser de primeira Se a gente clicar, é menos uma solteira Desse mundo, e menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Se quer dançar comigo, vou descer até o chão Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Se quer dançar comigo, vou descer até o chão Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na bar ou no meu colchão Puxa doidinho Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na bar ou no meu colchão